Olá, tudo bom? Vamos lá, né, gente? Vamos seguindo aqui, nossa, cada pergunta, gente, cabeluda. Vamos lá, né? Cabeluda que eu falo assim, né? Vocês me botam em cada enrascada, mas vamos lá, né? Vamos tentar responder da forma, da melhor forma possível. Bom, a Vera... Deixa eu ver aqui a meu pizinho de longe, tá batendo a claridade aqui. Vera Lúcia, ZZSMR, nossa, não sei se vocês arrumam isso. Eu falo assim, Liz, minha pergunta é sobre a Suzana Parise. Como a gente sabe, parece que ela é quem está divulgando o projeto do Jan, que vai ser na Espanha, setembro. Vi numa página que Suzana está trapaceando, trapaceando o Jan pelas costas, trapaceando, 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 deve ser isso. Por debaixo dos panos, o Jan vai descobrir. Gente, onde que viram isso? Agora não bastasse, ela é noiva do Roberto, né? Poderia ver se isso é verdade. Aí a outra seguidora, a Sônia, pergunta assim. Bom dia, Liz. Pode ver se a Suzana Parise que prejudica as finanças do Jan? Outra seguidora. Aqui em cima, a Sônia também me pergunta. Bom dia, Liz e a Sônia, né? Jan vai anular o evento da Itália? Na Espanha? Pedir desculpas? Gente, não entendi. Essa aqui eu vou tirar, tá? Não entendi, não. Para vocês verem como eu não venho com nada programado. Eu vejo aqui na hora. Eu tenho ideia dos temas, mas eu vejo na hora. Então, vamos lá, né? Vamos ver as duas perguntas. São perguntas bem semelhantes. Essas perguntas de outras pessoas já tinham, na semana passada, já tinham me feito. Eu passei por cima para não criar a saia justa. Mas, como insiste, né? Casão quer saber sobre Suzana Parise. Então, vamos lá, né? Vamos ver se Jan e a Man pode confiar na Suzana Parise. Até onde eu sei, ele não se dava muito bem com a Suzana Parise. Mas, no último evento lá na Itália, aquele tal do Tigre da Malásia, né? Ele estava lá com o Roberto e com ela batendo papo lá naquele show, né? Então, ali a gente vê que, de repente, ele não está mais zangado com ela, né? Já ficou de boa com ela. Ou nunca esteve de mal, né? Vai saber que jogada pode ser essa. Vamos ver. Suzana Parise. Vamos lá. Nem sei. Eu acho que eu vou botar assim. Jan e a Man, Suzana Parise e Roberto. Vamos ver. Se Jan e a Man pode confiar na Suzana Parise. Vamos ver. Vamos ver. e lá, já. Ah. Em questão de dinheiro, eu diria a vocês que não vejo nada que abone, não, aqui, tá? Até porque eu acho que ela não tem muita autonomia sobre questões financeiras, tipo, né? E não passa muito pela mão dela uma oportunidade, assim, tá? Então, assim, respondendo aí a pergunta, a primeira pergunta, né? É, Suzana Parise, pode estar trapaceando o Jean com dinheiro, gente? Eu não vejo, não, tá? Vamos perguntar novamente, Suzana Parise, pode aí ter trapaceado o Jean? Ou está trapaceando o Jean com dinheiro, sim ou não? Hum, não, gente, com dinheiro não, tá? Vamos ver, né? Com dinheiro eu não vejo não, tá, gente? Eu não vejo que ela tenha tanta autonomia com grana, que ela possa fazer tanta coisa. Ela não tem um cargo, digamos, né, que ela possa meter a mão no dia do dia, assim, entendeu? Tem outras pessoas cuidando da finança do Gema, tá? Digamos assim, Gema confia 100% com Suzana Parise? Não. Suzana Parise é 100% confiável? Não. Qual é a preocupação de Suzana Parise? A preocupação de Suzana Parise talvez seja Demetrius Demir. É, um pirim. Gema Demetrius Demir. Tirem as conclusões de vocês. Vamos lá. Vamos ver em relação ao que mais vocês me perguntaram. Até perdi o fio da meada, né? Tá, vamos ver, né, o que que Gema acha desse noivado aí de Roberto, né? Deve ter assumido ela, né? Roberto e Suzana Parise. Roberto e Suzana. Vamos ver, né? O que que Gema acha? Cavaleiro de Paus. Paus de Ouros. タ Cavaleiro de Paus. Capaleiro de Paus. Tira. Teira. Falareiro de Paus. Primavera de Poe. Tira. Tira. Fala. Vamos para as pontas. Gente, sinceramente, olha, eu me nego a falar isso aqui, tá? Vocês me desculpem, mas é uma situação tão complicada falar certas coisas. Prefiro não falar. O Gema confia 100% em Suzana? Não. Tá desconfiado de todo mundo, eu acho, né? Já tomou tanto, tanto puxando o tapete que ele confia desconfiando, tá? E o que ele acha do relacionamento de Suzana? Acho uma boa, né? Acho uma boa. Não vejo assim, tá? Uma atitude de amor, uma coisa romântica, sei lá. Pois é, mas aqui já me falam de outras coisas, né? Enfim, já não vejo assim, já tem grandes opiniões sobre romance de Suzana com a bairra final, entendeu? Digamos isso. Quanto tempo eu tenho de vídeo nessa bundela, gente, que eu já nem sei. Peraí, peraí, gente. Não, não pode abrir aqui. Olha, gente, vamos lá. Vamos resumir. O que eu vi aqui, né? O que eu vi e acho legal comentar. Suzana Parise tá fazendo alguma trapaça financeira pra prejudicar o de ano? Não vejo não, gente, tá? Ah, aí não vou falar o que eu não vi, tá? Não vejo ela com essa... Não vejo ela nem com essa autonomia, assim, tá? É como se ela não... Isso não fosse muito da ossada dela, né? Ela cuida de outras coisas, alguma coisa nesse sentido, tá? Segunda pergunta, o que que o Jean achou do relacionamento dele, dela com o Roberto, noivado, lá? Ah, cavaleiro de paus, dois de copa, ah, legal. Um passo na frente, né, do relacionamento, relacionamento da Crescenta, assim, né? O Jean não tem, assim, uma opinião, assim, não é? Uma explicação, assim, né, romântica, afetiva sobre o Roberto e o Suzana. É como se fosse, ah, legal, tá? Tipo assim, bacana, legal. E é isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui ela pergunta. Jean vai descobrir, vai descobrir agora também não baixar a cena noiva de Roberto. É como se você achasse, Vera, que tivesse alguma união, né, assim, amorosa e também alguma parceria do Roberto com a Suzana contra o Jean. Ah, não é, né? Existe alguma tramoia do Roberto e da Suzana Parise contra o Jean? Nem sei se eu vou soltar esse vídeo, sabe? Sério. Ai, meu Deus. Socorro. Olha, gente, eu não vejo, assim, uma tramoia, né? Eu acho, assim, que é aquele que seja do Roberto, que sabe o rei de espadas aqui. Ele é inteligente, ele é estrategista, né? Ele acaba, em muitos momentos, mudando, né, a rota da fortuna, algumas coisas, né, aos pouquinhos ali, com jeitinho, a favor dele. Ele, né, acaba as coisas ficando do jeito que ele gostaria que ficasse, né? É a lua, o Jean não enxerga isso, gente. A lua na cabeça do Jean, enforcado na frente do Jean. As vezes é um conselho, né? Não sei, gente, eu não vejo um dolo material, sabe? Não vejo nisso, não. Eu vejo que são pessoas ligadas, espertas, né? E que vencem o interesse e, por conta disso, né, tentam articular, né, as situações pra que fiquem a favor, né, disso deles lá, né? E, assim, é o que me diz, né, o Jean não enxerga bem isso, né? E fica com essa vida amorosa dele atrapada, né? E, assim, gente, a lua também fala de coisas escondidas, né, de coisas ocultas, né? Eu espero que um dia, Jean, enxergue muita coisa, né? Enxergue quem realmente deve ficar do lado dele e não, né? Fico tão feliz dele estar lá na Grécia com as pessoas que acreditaram nele lá no início, que investiram na carreira dele, que são aqueles dois empresários turcos, né, que estão trazendo os caras mais pra perto, a família, os sócios, aquelas pessoas que já acertavam ele lá, que querem o bem dele, que realmente estiveram com ele desde o início, quebraram pedra com ele, quebraram pedra na unha com ele, né, o tipo, começaram de zero, né? Então, e não pessoas que, circunstanciais na vida dele, né, que aproveitam o que chegaram ali pelas circunstâncias da vida e ficam ali tentando tirar proveito do momento, né, e do próprio Jean, tá? Então, é isso, eu espero que ele um dia elimine cada vez mais, né, esse ciclo dele aí de amizade, né, que ele se volte mais pro passado. Já gostei bastante de ter trazido os dois empresários, né, turcos pra perto e que isso tome aí uma proporção cada vez maior, tá? E que essas pessoas que chegaram depois que ele foi lá pra Itália, né, que são pessoas que são um grupo mais circunstancial, né, aconteceu ali e tal, né, já ele consiga enxergar e pontuar o texto ali, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, gente, é o máximo que eu possa falar, desculpa algum momento ter sido evasiva, mas, assim, é muito complicada a minha situação, às vezes, né, de colocar algumas questões que a gente vê ou que a gente, né, olha assim e fala, meu Deus, e agora, né, foda-se. Então, assim, é isso, tá? É assim, a lógica é essa, eu não vejo uma trapaça financeira. Eu acho que tinha que ser descoberto na questão financeira, os rolos, acho que já foi, tá? Eu vejo uma certa energia de manipulação, de fazer com que as coisas cheguem a certos caminhos, a certos consensos que beneficiem a si próprio, tá? Aí, o Rei de Espadas me fala de estrategistas, pessoas que, inteligentes, né, pessoas que você não dá muito por elas, mas elas são bem estrategistas, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu vou fazer como que esse lance do Francisco, do Francisco, do Francisco, ter saído, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.